A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais aprovou a tramitação de projeto do Parlamento Municipal e também o encaminhamento de ofício à Corsã em reunião realizada no dia 6 de abril no Plenarinho do Poder Legislativo. O vereador Danclar, Jesus Rossato, exarou o parecer do projeto de lei 9561, de 2023. O relator da proposição opinou pela normal tramitação da matéria e o parecer foi aprovado pelo colegiado. Em resumo, o projeto retira a obrigatoriedade de qualificação técnica para o cargo de chefe de divisão do setor da informática da Casa Legislativa. A comissão também deliberou, na reunião de hoje, o envio de ofício para saber os projetos que já foram realizados e os projetos que vão ser realizados pela Corsã no bairro Campestre. As nossas reuniões da Comissão de Políticas Públicas têm sido muito produtivas. Hoje nós deliberamos sobre um requerimento, um ofício que vamos fazer à Corsã, pedindo informações sobre saneamento e a questão da água no bairro Campestre, que é de onde nós tiramos a nossa água da cidade inteira, onde tem a barragem ali. E também deliberamos sobre um projeto de resolução da mesa diretora da Casa, que trata sobre questões internas aqui da organização da Casa para melhor atender a comunidade de Santa Maria, para dar mais dinamismo no nosso atendimento. Então, assim, a comissão está sempre disposta, sempre aberta. Convidamos os cidadãos de Santa Maria que participem da comissão todas as quintas, às oito horas da manhã, no plenarinho da Câmara de Vereadores. A comissão está aqui para atender vocês. A comissão está aqui para atender vocês.